Olá amigos vigilantes de todo o Brasil, em especial o meu amigo Edilan Soares, meu nome é Vitor, tenho 24 anos de idade, sou da cidade de Cocos e vim aqui falar do curso Supervisor Operacional Administrativo, que eu acabei de concluir ali pelo Instituto Edilan Soares, esse cara que tem trago aí um grande aprendizado para nós da área da segurança privada e tem aí uma variedade de curso. Aqui na cidade eu sou fixo aqui na empresa, a gente trabalha em agências e também trabalhamos nos grandes eventos, tenho extensão em grandes eventos e o nosso objetivo é estar cada vez mais nos aperfeiçoando. Eu quero aqui dizer para você também que ainda não fez esse curso, corre que ainda dá tempo, muito show de aprendizado, nós aprendemos muito sobre a parte operacional da empresa, contratação, o efetivo, controle, gerenciamento de crises, então o que eu tenho a dizer para vocês, não perca tempo, corre lá e faça o seu curso também. Desde já quero estar agradecendo também ao nosso amigo Edilan pela oportunidade, pelos vídeos que tem postado sempre aí no canal Vigilante QAP, muito aprendizado para nós da área, né? E digo mais que ele está continuando também aí nesses aprendizados, fazendo mais cursos, daí dizendo para você que ainda não fez, corre lá que ainda dá tempo, ok? Um abraço a todos, é isso que eu tenho a dizer, muito satisfeito com o curso concluído e vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho na área da segurança privada no Brasil. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri